Mais uma semana aqui no Jogo Rápido e a semana também, ela começa polêmica. E hoje eu recebo aqui, ela é cuidadora e massagista, Nanda Frazon. Seja bem-vinda ao Jogo Rápido. Obrigada. Nós vamos falar sobre as denúncias, as irregularidades que existem na nossa cidade. Estou aqui com mais uma munícipe que realmente está descontente, independente da gestão, se é atual, se é anterior. Independente disso. Então ela tem várias denúncias. Lembrando vocês, Jogo Rápido está no ar. Fique à vontade. Obrigada. Então, gente, como vocês sabem, eu tenho um projeto já, pessoas que agem com o coração, já faz mais de três anos. Eu comecei sozinha, na verdade. Assim, porque a minha avó veio a falecer no UPA, por uma negligência médica. E depois disso eu senti muito, muito. E nesse dia que a minha avó veio a falecer, lá dentro mesmo eu acabei ajudando algumas pessoas. Mesmo com a dor, eu acabei ajudando a dor de outras pessoas. E foi uma coisa muito assim, muito espontânea de criar o grupo. Só que assim, até chegar a isso, é muito difícil. Sozinha. Sozinha. E outra, você sentiu uma perda na família. Na família. Às vezes as pessoas falam assim, olha, meus sentimentos pelo familiar e tudo. Mas quando você perde um ente querido, é dolorido. É, por isso que eu senti. Aí o que aconteceu? Como eu comecei a resolver algumas coisas lá dentro do UPA, as pessoas começaram a me ligar. Um passar o telefone pro outro. Olha, liga pra ela, talvez ela te ajude. Ela te ajude. E foi isso que aconteceu. A avó, liga pra Nanda Fazon. Não é que eu brigo, gente. É assim, eu entro dentro do UPA. Lógico, o segurança não me deixa entrar, assim, tão livre, assim. Mas eu entro. Ele pede pra eu sair, lógico. É uma questão de saúde, gente. Não tem que proibir. Eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles todo, mas você tem que denunciar. Você tem que brigar. Por que o munícipe tem que brigar? Porque nós temos prefeito, vereadores, secretários. São 15 cadeiras, né, na verdade, lá. Independente do partido. Independente do partido. Tem que atender a população, sim. Exatamente. Então, a Nanda Fazon tá aqui falando sobre essa denúncia gravíssima na área da saúde. E você aí, munícipe, vai ficar calado? É, não pode, gente. Porque, assim, eu sozinha até tava comentando com você que pra eu chegar aqui foi muito difícil. Faz dias que a gente tá tentando fazer essa gravação. Por quê? Tem muita gente pedindo a minha ajuda. Muita gente. Eu gravo vídeos, eu mostro o que eu faço. Eu não falo besteira. Eu sei o que eu tô falando. Eu não sou leiga no assunto. Tem psicóloga. Tem advogado por trás de onde eu tô falando. O que eu tô falando aqui, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Então, assim, quando eu falo nome de pessoas, eu falo nome porque eu sei que é verdade e por isso que a pessoa não me procura. Entendi. Ela não vai chegar a vir a me ameaçar. Nenhum vereador, muito menos o nosso prefeito, porque ele não está fazendo nada mesmo. Então, o que eu tô falando é verdade. Então, é assim. O nosso prefeito, ele não se preocupa por quê? Por que ele não se preocupa com a nossa saúde? Ele fala que tá tudo bem. Porque ele não precisa de dinheiro pra viver. A família dele é rica. Entendi. Então, ele vai no UPA? A família dele vai no UPA? Não. Os uniformes. Não passou fome? É, ele não passou fome. Não passou dificuldade? É complicado. Ele não sabe nada. Ele não sabe que é a mãe que não tem uma roupa pra mandar a criança e tá esperando o uniforme que chegou em janeiro. E ele postou ontem um vídeo lindo de separando caixas, que já deve ter perdido vários, porque se nossas crianças crescem, eu não sei se o prefeito sabe disso, mas elas crescem. Né? Então, é... Então, prometeu num ano pra entregar no outro, e já perdeu um... E com certeza, não... Eu, creio eu, que não vai ser entregue ainda, ou vai ser um pouquinho pra dar uma abafada no caso e fechar a boca dos puxa-saco que tem, entendeu? Que ligam pra mim restrito, pode continuar ligando, quem quiser, fiquem à vontade, entendeu? Não tenho medo de quem for, de quem for. Vou continuar fazendo meu trabalho, quem quiser que venha junto comigo, quem não quiser, pode falar o que vocês quiserem, até de vida pessoal, que, olha, não me afeta em nada, gente, isso. Vou continuar lutando, não é politicagem, não sou política, não quero ser, a nossa política aqui de Ourinhos é suja. Suja, totalmente suja. Então, quando alguém abre a boca, lógico, que eu vou sofrer várias represárias. Mexeu comigo, vai mexer com muitas pessoas, eu não estou sozinha, tá? E tudo que eu falo dentro do UPA é provado, é comprovado, não é mentira, não é falatório, e eu resolvo. Se eu for pra fazer a mesma coisa que o prefeito tá fazendo, eu vou lá e fico no lugar dele. Eu nem saio da minha casa. Eu saio de madrugada, três horas da manhã, quatro horas da manhã, horário, que me ligarem. Por que que eu faço isso? Pela dor que eu passei. Não é por politicagem. E é verdade essa questão de qualquer dorzinha, se você se quebrar ou passar mal, ele chega lá na UPA, é soro e de pirona. E o profenídeo, eu tive um caso. Independente, quebrou o dedo, profenídeo. Profenídeo, de pirona e soro. E soro. Eu tive um caso agora, semana passada, que tá exposto no meu Face. Então, eu tenho autorização da pessoa pra falar, que é a Priscila e a mãe dela, a Rose, que são uma família abençoada. Ela tava indo há dois meses no UPA, gente. Ela tava tomando profenídeo. Profenídeo. A mãe dela ligou pra mim desesperada, os familiares, tudo lá na frente, não tinha feito um exame. Então, a hora que eu cheguei e falei um pouco mais alto, eles acham que falar alto e firme e se posicionar é brigar. Não é, gente. Ser barraqueira é uma coisa, saber o que faz é outra. Eu sou essa, eu sei o que eu faço. Você é coerente. Exatamente. Eu falo alto e firme pra quê? Pra que eles entendam o que eu tô falando. Porque eles são meio surdos, né, os nossos políticos da nossa cidade, né? Eles são meio surdos, né, desculpem. Então, eu tenho que ser um pouco mais firme. Então, a hora que eu entrei, eu identifiquei automaticamente, não porque eu sou médica, mas porque eu já passei por vários tipos, porque ela tava com síndrome do pânico e depressão. Nossa, gente. Tomando profenídeo. Além do que, todo mundo que tá na área da saúde sabe que o profeníde, ele acelera mais a ansiedade. Então, cada vez que ela tomava mais e mais, ela passava mal. Então, eu chamei a enfermeira, ela falou que tinham pedido exames, não tinham pedido nada. Eu falei, quero falar com o médico. Fui até o médico, falei, o médico ficou meio assim, meio perdido, que eu não sabia o que me falar. Lógico, eu não tinha feito nenhum exame. Aí, então, foram feitos os exames nela. Mas assim... Tem que brigar. Exatamente. Foi. Foi uma briga. Gritar, espernear. Exatamente. Nós queremos uma sociedade mais justa. Mais justa. Políticos honestos e mais justos. E outra coisa, quando eu peço pra ser ouvida na câmera, eu sou sempre recusada. Né? Quando eu faço protocolo. Não é aberto ao povo. Então, já que vocês não vão me deixar falar de um jeito, vocês vão me deixar falar de outro jeito. Aqui tem abertura. Então, nós somos imparciais. Está aqui uma munícipe. Uma munícipe. Exatamente. Contando os fatos ocorridos em nossa cidade. Então, com essas denúncias, nós temos que bater. A gente fala, bater. Mas parece que é assim que funciona. É só assim que está funcionando. Eu tenho várias denúncias, gente. Eu tenho assim, o meu WhatsApp, o meu telefone, ele não para o dia todo. Eu não sei o que fazer. Você é cuidadora, massagista, você está em contato com as pessoas, você identifica os problemas das pessoas, você tenta ajudar essas pessoas, vai até a UPA. Isso mesmo. E para a locomoção, as ambulâncias, um detalhe... Então, é um detalhe muito importante. O nosso chefe do pátio, o senhor Wesley, ele me bloqueou do WhatsApp e do Face. Mas não tem problema, porque é a cara dele, lógico. Além de você ser um cargo de confiança, que está, nem deveria estar aí, porque tem um processo contra ele, que todos nós sabemos. Então, ele deu uma entrevista hilárica, simpatética, dando parabéns, prefeito, pelas cinco ambulâncias. Até passou na TVTEM, o Evandro Cine, falando, mas é o dos parabéns, né? Então, todo mundo tirou muito sarro dele, foi muito assim, foi... Senti até pena, na verdade, porque, coitado. Então, eu acho assim... Nós estamos trabalhando a questão da saúde, locomoção desses pacientes. Onde está essas ambulâncias que ele falou? Exato. Vamos investigar, vamos buscar. Eu tenho vários vídeos e vários relatos de uma ambulância. Elas estão sucateadas. Exatamente. Todas elas, gente. As nossas ambulâncias, é melhor vocês pedirem uma carroça. A carroça vai levar mais confortável do que a ambulância. E o que eu estou falando são relatos de pacientes, tenho vídeos, tenho fotos. E outra coisa, o que ele fez? Alguns motoristas de lá de dentro abriu a boca um pouquinho para alguém que chegou até mim, né? Então, eu não cito nomes de quem me ajuda. Não vou citar nomes nunca, jamais. Só que aí, o que ele fez? Ele tirou alguns motoristas de viagens. Ele mesmo fez a justiça dele. Entendeu? Ele está realmente assim. Quem estiver por perto de quem está falando mal dele, ele vai dar uma punição. Mas nós temos que trabalhar em prol da população. Foi eleito pelo povo. E é isso a retribuição para o povo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que é assim, quando eu falo que nós fomos burros, eu também fui, porque eu votei. Eu votei no prefeito, no nosso prefeito. Eu elegi o prefeito. Então, quando eu falo burro, é para todo mundo sentir na pele, mesmo a burrice que a gente fez. Porque a gente falou, vamos colocar uma coisa nova lá para ver o que que dá. A gente não pode fazer o que que dá, sabe? Assim, e ele, na verdade, gente, olha como a gente foi muito enganado. O que o prefeito fazia? Ele ia, via as pesquisas, tudo o que você queria, eu queria, o povo queria. Aí, ele automaticamente ia lá e falava tudo o que eu queria ouvir, o que você queria ouvir, e o outro queria ouvir. Ele só falou, gente, que a gente queria ouvir, só que ele não fez nada. Ele via nas pesquisas o que o povo queria, e ele falava o que o povo queria ouvir. O povo, muito cansado já também da outra gestão, enfim, que já venho há muito tempo, fez o que? Vamos acreditar nele, vamos acreditar nele, mas ele não está fazendo nada, ele não vai fazer, ele não está nem aí que eu estou aqui falando isso, que eu estou postando vídeo, que eu estou fazendo, por quê? Porque ele não passa por isso, ele não vai para o UPA, ele não passa fome, ele não sabe que é uma criança não ter um uniforme para ir para a escola, Então, soltaram os jornaizinhos aí, eu também olhei, eu falei, nossa, mas eu ando também pela cidade. um gasto desnecessário até. E a FAP, ele deu calamidade para a cidade. Quem que vai patrocinar a FAP, então, se estamos em calamidade? Quem vai patrocinar a FAP? É a prefeitura. Se ela está em calamidade, como que ela vai investir na FAP? Que é uma coisa totalmente desnecessária, gente. Desnecessária. Está vindo dinheiro, mas não está sendo bem investido. até nós queremos agradecer o Observatório Social que está aí nos ajudando a mostrar o caminho para a nova gestão, para as próximas gestões, para economizar dinheiro público, porque só no primeiro ano foram gastos 5 milhões de reais, assim, sendo que poderia ter sido economizado. É, é isso mesmo. E agora a gente teve o caso, agora eu já tinha uma vontade, porque muitas mulheres, tem o projeto da Casa Rosa, que tem a nossa senhora lá, a vereadora Raquel, também sentada lá, e ela não abre a boca para falar nada. Tudo bem. Ou ela dá uma entrevista igual ela deu, tipo assim, ah, o que a senhora acha sobre pediatras? Não, a gente não é obrigado a colocar o pediatra em urinhos. Na Nupa, ela falou que eles não são obrigados. Então, quem é? Quem é, então? Entendi. A gente vai ter que pagar o povo, vai ter que pegar o exemplo dos outros prefeitos de algumas cidades aí que andam acontecendo, graças a Deus, né? E a gente vai ter que reunir, o povo vai ter que pagar. A gente já paga impostos altíssimos. Né? Então, se eles... É o seu dinheiro, é o seu dinheiro. É o nosso dinheiro, gente. Então, assim, todo mundo tem medo. Eu entendo, tem algumas pessoas que não querem participar do grupo. Eu entendo, não tem problema. Você tem algum nome, um site que as pessoas possam acompanhar? O meu grupo, Pessoas que Agem com Coração, ele tem no Face. No Face. Agora, mexeu com uma, mexeu com todas, vai ser oficializado pelo caso da nossa amiga, que aconteceu agora recentemente, que é contra a violência das mulheres. Então, isso eu já estou fazendo com... Essa movimentação... É, vai ficar bem, bem legal, entendeu? Assim, a gente vai realmente fazer uma coisa, um trabalho muito sério. Por quê? Porque até hoje, ninguém deu ouvido pra isso. sabe? Acontece, assim, toda semana, mais de 15 a 22 casos de violência contra a mulher em Ourinhos. Isso que a gente sabe por baixo. E muitas não tem pra onde ir, que é o que a gente queria, a Casa Rosa, pra acolher. Então, é muito fácil um vereador abrir a boca e falar que a mulher que apanha, ela apanhou porque ela merece. Entendeu? Ou porque ela gosta de apanhar, sabe? Não justifica. Não justifica. Ele não sabe o que está acontecendo. Muitas são mães, que eu tenho conhecimento, e infelizmente não posso fazer nada agora, porque eu não tenho onde colocá-las. Até o caso que aconteceu na Câmara, o Cleberton lá, que... Isso, o que ele fez, exatamente. Se manifestou em relação às mães, à criança. À criança. Então, aquilo ali é uma dor. Eu sou mãe, sabe? Então, aquilo ali é uma dor que a gente passa, o que ele fez, foi muito assim... Ele teve uma coragem assim enorme. Eu admiro muito pessoas assim, como ele, sabe? Porque se a gente não abrir a boca, o que vai acontecer? Já está ruim. Se piorar mais do que isso, o que vai acontecer com o nosso povo? Com a gente? Exatamente. Com os nossos filhos? Os nossos filhos estão querendo ir embora daqui, porque não tem. Gente, não tem trabalho. Não tem emprego. Não tem emprego. E o prefeito ainda tem coragem de falar que o shopping que veio pra cá foi ele que trouxe, sendo que é uma rede. Os alunos que eu formo nas faculdades, eles estão indo embora de Ourinhos porque não tem emprego. É triste. Exatamente. É isso que está acontecendo. Então, a saúde, todo mundo entra, fala, a saúde está boa. Alguns. Aonde que ela está boa? Me mostrem, gente. Me prove o contrário do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, que daí, tudo bem. Mas, opiniões desnecessárias pra mim vai ficar sem resposta. A Nanda Frazon está aqui independente de partido político. Exatamente. Independente da gestão. Ela está apontando aí as irregularidades para a melhoria da cidade. E a respeito das pessoas que comentam na página da prefeitura, faz alguma crítica construtiva e aí eles bloqueiam. E aí, o que você tem que dizer? Ah, sim. Ah, isso daí simplesmente aconteceu comigo, aconteceu com um amigo, aconteceu com outro amigo, outras amigas. Não pode falar mal? Não, não pode. Não pode falar nada, nada que o prefeito se dói na hora e bloqueia mesmo, entendeu? Estamos numa ditadura. Isso é fato. É, estamos. Estamos. E é assim, ele tem, gente, realmente, não tenho medo de falar, ele tem uns puxa-saco que, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eles não sabem nem que dia que é hoje e querem debater. Eu não perco nem o meu tempo. De repente, aquele favor, aquele... Exatamente. Você me ajudou, agora eu te ajudo e esquece da realidade, da competência. A competência. A pessoa pergunta para mim, você é contra o cargo de confiança? Totalmente. Totalmente. Eu sou contra, continuo contra. tenho amigos lá e amigas sou contra também. Entendeu? Por quê? Porque cargo de confiança eles não fazem nada. Eles são fantoches do nosso prefeito, gente. Entendeu? Os cargos de confiança são fantoches, são manipulados. Eles estão lá para isso. É para isso que vocês têm que entender. Não adianta achar ruim quando eu falo que vocês são cargos de confiança. Vocês são o quê? Fantoches do prefeito. o prefeito manda, vocês fazem. Se vocês não fizerem, vocês vão perder o cargo de confiança. Nem sempre só o prefeito. Em si, às vezes, tem deputados, estaduais, federais, vereadores, secretários, os políticos. Exatamente. Existe, sim, a nova política, a política correta. Só que eles não praticam. Eles utilizam a política, a velha política. É. E eles continuam batendo na mesma tecla, tipo assim, ah, vai melhorar. Ah, não, porque a gente está fazendo, está fazendo o quê? Colocou radar na cidade toda, um dinheiro enorme que foi gasto, desnecessário, em alguns lugares, sim, foi desnecessário. O que que acontece? Agora a FAP, um dinheiro totalmente gasto, assim, e a gente, a nossa saúde, ela estava, o UPA estava lotado, quinta e sexta-feira, com duas enfermeiras. Nossa. Dois médicos e um pediatra. Isso para quem quiser se ver no quadro lá de fora, exposto já para a pessoa entrar e ver que ela ia ter uma situação difícil. Então, a hora que você abre a boca lá dentro, automaticamente as pessoas vêm até você. Você vê casos de pessoas que estão ali há cinco dias tomando soro, porque não tem para onde ir, porque o nosso prefeito tirou os leitos da Santa Casa. Mas a hora que você chega na ala particular, tem leito. Independente do problema, soro, profenide e... de pirona. Para fazer um exame de sangue, que é o exame básico, um hemograma, você tem que brigar. Eu volto a falar da questão de uma munícipe que ela precisava dos exames, dos exames, ela faleceu de câncer, passou um ano, aí eles ligaram, que poderia falar, pode vir fazer o exame, mas ela, infelizmente, já... Acontece, muitos ligam para mim, falando, olha, meu pai tinha um ultrassom para fazer, Fernanda aí ligaram, já fazia oito meses que ele faleceu. Então, assim, é um descaso total. E eu tenho informações que é assim, as fichas que estão lá desses exames, elas são, por alguns vereadores, assim, o fulano de tal é amigo de tal. Então, a ficha de baixo vem para onde? Para cima. E a outra vai para baixo. Aí, o fulano de tal é amigo do fulano de tal, a outra vem mais para cima. E assim vai indo. E os mais humildes ficam aonde? Lá embaixo. Porque não tem boca para nada. Porque não tem, mas eu tenho, viu? Aí, tem uma representante da população aqui, independente de partido político. E é onde eu estiver, eu ver, eu gravo, a pessoa fala que quer me processar, gente, a gente tem a lei, tem o fórum, fiquem à vontade, façam o que vocês... Mas assim, façam coerentes do que estão fazendo. Por quê? Quem vai ter que provar para mim ao contrário é vocês. Exatamente. Não você provar. Não, eu não tenho que provar nada. O que eu falo, eu assumo, mostro e tenho muitas pessoas comigo provando a mesma coisa. Então, quem quiser ficar ligando restrito, pode ligar. Eu não estou tendo tempo nem de responder os que estão precisando de mim. muito menos vou perder tempo com isso. E se for um homem muito do macho mesmo, igual eu encontrei um esses dias aí, sabe que ele só falou e a hora que ele me viu ele abaixou a cabeça. Então, ai, eu amei o que você fez. Viu? É assim mesmo, tem que abaixar a cabeça mesmo. Por quê? Porque não teve coragem de me falar, de me encarar. Entendi. O pânico dele, ele ficou em pânico, em choque a hora que ele me viu. Então, a macheza morreu ali. Sabe? Então, eu não estou fazendo isso tipo assim, é pra cutucar. Não, vem, briga comigo não. Não, não é pra isso. Nada de violência. Eu só estou falando, gente, que o que eu falo é verdade. Infelizmente, é verdade. Eu não gostaria de estar aqui falando que o nosso povo está morrendo. Que a nossa saúde está assim, que o nosso dinheiro está sendo jogado no raio. A nossa saúde está na UTI. Na UTI. Na UTI. Totalmente. Tem pessoas lá que estão lá três, quatro dias tomando soro. Não tem leito na Santa Casa. Eles culpam os médicos, eles culpam os enfermeiros. Gente, eu vi enfermeira correndo pra lá e pra cá. São duas enfermeiras. O UPA cobre toda a região. Como que duas enfermeiras e dois médicos vai se dar conta? Não dá. Eu sei que o jogo rápido, ele é rápido. Eu gostaria das suas considerações finais pra gente encerrar o programa. Compartilhe aí. Está disponível nas redes sociais, compartilhem, comentem e na TV também disponível. Gente, suas considerações finais, Nanda? Gente, muito obrigada a vocês primeiramente de ter me dado essa chance. Gente, eu estou aqui pra o que der e vier. Vocês têm meu telefone, pode vir. Porque eu estou firme e forte. Aqui ninguém derruba, nem vereador, muito menos prefeito. Me prove ao contrário. Façam diferente. Aí depois, quem sabe, eu posso me calar. E o jogo rápido vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês pela audiência. Compartilhem o vídeo. Nós estamos aí na TV. Comentem e estaremos sempre à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você. Até mais, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.